Música Deus criou o mundo em sete dias? Não! Ou o profissional? Não! 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 O escritor da narrativa viu Deus criando? Não! Também não! Pare pra pensar agora, agora é mentira e neutra Lembra? Teologia neutra? Teologia neutra, tá? A teologia conservadora, o que a teologia conservadora vai ensinar? Que Deus criou o mundo em sete dias e no sete descansou Tanto que existem religiões que descansam, não sabem Achando que Deus criou Não! Quem está escrevendo o livro do Gênesis? É Deus? Não! É um homem! Só que esse escritor, esse escritor Ele está sendo conveniente com algum registro mesopotâmico Ou vulgarístico Que ele achou por bem Fazer essa questão do descanso Mas o que ele vai fazer? Ele vai trazer uma narrativa Que a visão central do capítulo 1º é o descanso Então ele vai trabalhar uma narrativa arcaica Que existia antes dele Porém era o descanso dos deuses E ele modifica apenas isso Ele tira a visão politeísta e coloca a visão politeísta, gente Ele não estava lá, ele não viu nada sendo criado Ele está apenas fazendo uso de materiais escritos Antes dele escrever Simples assim Que é a visão politeísta Porque na cabeça de todo mundo é o que? Ah, Deus criou o mundo assim Mas quem viu Deus criando? Ninguém! Estão entendendo a visão ovária? Ninguém viu! Isso é meramente uma adaptação do escritório Na narrativa do Gênesis aqui, gente Não tem nada a ver isso aqui Não foi decidido Ninguém sabe como foi criado o universo Ninguém sabe Então não entendendo a visão ovária Só que o que os filósofos faziam? Os escritores fizeram Eles sentavam, paravam e começavam Ah, eu acho E começaram a colocar Num pergaminho Ah, eu acho que o mundo foi criado assim E assim Aí ele faz o que? Ele usa uma linguagem antropomórfica Ele vai materializar um ser Ele vai conceber um ser divino Ele vai criar um Deus na sua mente Ele vai criar um Deus na sua mente Ele vai colocar como o que ele acha Que foi criado aqui Aí esse primeiro escritor está escrevendo Ah, o mundo foi criado assim No princípio Não existia nada Existia isso Escuridão Arágua Pê, 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 pê Pá, pá Escreveu e colocou Aí veio alguém Conselhamento e falou Ah, eu gostei dessa história Vou só modificar Ele também escreveu Aí vem dos babinônicos Ungaríticos E por aí se vai Pê, 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 pá, pá Aí chega quem? O escritor No capítulo 1º do Gênesis Ele foi lá Ah, eu gostei dessa história Ah, mas vou só modificar também Porque ele vê, pê, pá, pá E tá aí na vida E as pessoas têm isso Como uma verdade absoluta Tá vendo aí o perigo agora? Isso é teologia neutra Tá bom? Tá? E não quer dizer que eu não creio em Deus Não é isso Estou falando agora da verdade Fica a verdade aqui A verdade que eu acabei de falar Ah, o escritor estava lá? Estava com Deus? Não, né? Tá? Porque as provas científicas Dizem o contrário Ok? O registro do Gênesis aí Viu depois O registro, tá bom? A interpretação de Yom Como eras Que as pessoas querem colocar Que não é 24 horas Aqui fala de eras De vários tempos Ah, o intervalo de tempo Então não foi Foi em eras Ele levou bilhões de anos Para Deus criar Até aí eles querem Usar esse vocábulo Para se associar O que a ciência comprova Com provas O que a ciência comprova Tá? Porque você não vai ver a Bíblia Falando de dinossauros A Bíblia não fala de dinossauros Mas dinossauros são existentes Tá certo? Ah, na preocupação do escritor Não Ah, talvez nem naquele Nem no período do escritor Existe um dinossauros Assim, louco A interpretação de Yom Como eras É um recurso de harmonização Para com a ciência O qual se opõe Ao senso comum da passagem Por isso fizeram essa manobra aí Tá? Se fizeram essa manobra Ah, não Vamos colocar a era Para vir um consenso Para a ciência Porque tem gente Que acha que a Bíblia É um elemento científico E ela tem que ter razão Acima de toda a ciência Não é uma companhia De que pensa assim É verdade que a concepção De sucessivos períodos Criativos Que se estende Por grandes espaços de tempo É encontrada Em outras cosmogonias Mas ela nasce Em parte A partir de visões De um mundo Que são estranhos No Antigo Testamento Para introduzir Essa ideia de eras Não só destrói A analogia Em que a sanção Do sábado Repousa Mas concebe Mal caráter Da fonte do escritor Se o escritor Tinha eras Em sua mente Fala, perdão Uma afirmativa agora Se o escritor Da narrativa do Gênes Tem eras Em sua mente Em um dia de 24 horas Ele não teria perdido A oportunidade De afirmar Quantos milênios O houve Se ele está dizendo Que a criação Foi por ela Ele não teria falado Ah, nossa Levou 4 mil 4 mil anos Para Deus Queria tudo E a perder tempo Isso não Mas ele perdeu o tempo Apenas para falar Foi o primeiro O segundo O terceiro O sétimo Ele descansou Tá bom Tá bom Tchau